Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou o da Disque Recuperar. Vamos para a última placa do Marcos, o que na verdade nem é a placa do Marcos, uma placa que eu doei para o Marcos. Quando a gente fez aquela primeira tentativa da primeira placa dele, eu mal imaginava que lote seria esse. Naquele momento não deu certo a primeira placa, e eu tinha uma placa idêntica e eu falei, eu vou doar essa placa para ele, depois a gente vai tentar reparar. Será que pelo menos essa aqui a gente consegue? Vamos lá, vamos tentar. Mas antes de começar, você já conhece o site da Disque Recuperar? Se você tem interesse em enviar seu equipamento para reparo, recuperar os dados de seu pendrive, baixar os cursos da Disque Recuperar, ou encontrar outros cursos na área de manutenção, fazer downloads de pacotes de esquemas elétricos, bios, board views, entre outros, acesse agora www.disquerecuperar.com.br. Vamos ver como é que vai ser aqui o sintoma. Energizei a placa, agora sim eu vou pressionar o botão, e a placa não liga nada. Olha aí. Não liga nada, fica desse jeito. Então, se você pegar uma placa dessa Samsung, que você pressiona o botão, ela fica zero ohms aqui. LED verde, mas você pressiona o botão e nada acontece, uma das possibilidades é que a sua EPRON de bios, ou a sua bios interna, esteja corrompida. Regrava. Aqui no caso, a gente não vai precisar de regravar bios, graças a Deus. Eu vou usar a mesma EPRON aqui, é tudo igual, eu vou usar essa mesma EPRON, espero eu que funcione. Espero eu que dê certo. Vamos lá? Vamos só ver, sem precisar de sair olhando tudo, vamos só ver se agora a gente consegue ao menos ligar a placa, mesmo sem processador. Tudo que a gente quer saber aqui é, está ligando pelo menos? Está ligando pelo menos? Vamos ver, vai. Energizando. Agora, nem sequer acende mais o LED. Eu coloco a EPRON no lugar e o LED nem sequer acende. É umas coisas que tem, olha aqui, eu vou te falar, não sei o que pode ser mal contato. Espera. Não é mal contato, não. Vou pressionar o botão, só para ver se acontece alguma coisa. A placa ligou. Mas o botão lá, o LED verde parou de acender. Isso é muito estranho. Agora a placa liga. Mas o LED verde não liga. Ok, vamos colocar um processador aqui no lugar. O processador desta placa aqui estava queimado. Então, eu vou usar este daqui. Vou colocar a memória também. Ao menos o ligar ela ligou. A memória aqui é DDR3. Vamos pegar aqui. Mas é estranho, tá? Não funcionar isso aí é estranho. Toda a placa, toda a placa Samsung, quando você energiza, acende o LED verde. Já tem alguma coisa muito errada aí. Pode ser que a EPRON, o arquivo de EPRON, não é o correto não. Vamos ter que regravar mesmo, provavelmente. Ó, vou pressionar o botão. A placa ligou. 190 mAh, muito baixo, tá? Já não está acendendo ali. A gente vai ter que regravar essa Bios mesmo, tá? Achei que talvez não fosse necessário. Mas a gente vai ter que regravar essa Bios. É por aí. Não, tá? Está soldado. Pensava eu que não estava tão bom, não. Mas está soldado sim. Esses estão bons. Esses estão bons. Perfeito. Bora. Bora testar isso aqui, vai. Energizando. Agora o LED verde acendeu. Ah, mas era Bios. Mais uma dica. É por isso que é bom. Se não acendeu o LED verde, Bios corrompida. Hã? Já são duas dicas de Bios corrompida aqui. Pressionei o botão, 190 mAh e fica nisso. Ah, não vai gerar imagem, né, pessoal? Não vai gerar imagem. 190 é muito pouco. Agora tem uma coisa. Eu não sei também se esse processador também... Ah, agora subiu. Eu acho que agora está dando imagem. Era isso. Não, não acredito. Espera aí. Calma lá. Não vamos comemorar antes da hora. Por quê, né? Vocês já estão cientes que aqui todas as vezes que a gente comemorou antes da hora é a gente só, né? Pois é. Aí depois eu tenho que trocar o slot ainda da... Vou até ligar aqui que eu já... Gente, eu estou confiante. Eu já sei que vai dar certo. Aqui está a placa. Aí está a tela. Pressionar o botão. Placa liga. 190 mAh. Eu acho que fica sem a pilha. Você mostra? A Bios está dando aquele reset. Subiu. E eu quero ver imagem. Me dê imagens. 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 Ah, não. Não tem imagem mesmo? Não é brincadeira isso, não? Vamos ver as tensões que nós temos. É? Não. É. O negócio é triste. O negócio é triste. Ó, vamos ver as tensões, hein? Nós temos aqui, ó. Vocês não vão ver tudo. Não consigo arrumar para vocês ver tudo. Aí. Ó, então vamos lá. Tem a tensão do processador. Pode ser só o processador, tá? Não é compatível, tá ruim. Tem a tensão também ali na saída de vídeo. Tem 1.13 aqui. Tem 1.56 aqui. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui na... Aqui na memória. 5.2 5.2 Peraí. 5.2 é pouco. Ah, tá aqui. 1.56 também. É... Que é 5 volts. Tenho 5. Tenho 3. Do outro lado dessa placa... Deixa eu ver se não deu mesmo. É, realmente porque não deu imagem, tá? Não deu imagem. Eu vou desligar. E calma lá. Beleza. Nós vamos ligar de novo. Nós vamos olhar essas tensões de transferências aqui, tá? Vamos ver. Vamos ver se nós temos as tensões de transferências, tá? Aqui são... Essa... É uma tensão de transferência. Opa, peraí. O meu... Ih, maluco. Eu acho que é o meu necktok. O meu necktok tá fervendo. Mas também tem o processador, né? Por trás, né? Ó. Eu não tenho a tensão de transferência. Ah, mas também ainda não subiu o vídeo. Calma. Agora sim. Tenho a tensão de transferência aqui. Tenho aqui também, ó. Cinco volts. Opa. Opa. Tenho não. Ah, não. Tá. Esse aqui trabalha diferente. Ó. Ok. Tem aqui. Pode ser o necktok? Pode ser o necktok. Ok. E a mesma coisa de cá. Peguei mais em cima. E aqui mais em cima também, ó. Ok? Acho que tá tudo certo. Vamos colocar o processador e vamos testar, né? Antes daquela limpadinha ali na região. E vamos torcer, né, pessoal? Será, Marcos? Pelo menos essa, Marcos. Pelo menos uma placa pra você, garoto. Pelo amor de Deus. Pelo menos uma. Ah, depois temos que arrumar aqui também. Assim que a gente ver a placa da imagem, a gente já vai ajeitar isso aí. Eu vou colocar aqui a mesma coisa. O mesmo processador. Já vou ligar direto aqui também. O cara já tá confiante. Olha a confiança do garoto. Vou colocar aqui. Beleza, beleza, beleza. Energizar. Assim que eu achar aqui a ponta. Achei. Vamos energizar e vamos ligar e correr pro abraço, hein? Vamos ligar e correr pro abraço. Parou de gravar aí não, né? Sem querer eu esbarrei ali. Simbora. Energizando. Pressionar o botão. Vamos ver. Caramba, sobe muito e não dá imagem. Não é. Não é Nectalking. Vou trocar o processador. Meu Deus. Que zica é essa? Que essas placas? Que zica é essa? Vamos ver. Vamos ver. Nada. Nada. Vou trocar por outra memória. Vai que a minha memória queimou e eu não estou nem sabendo. Vamos lá. 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 Tem que colocar aqui um pendrive. Pendrive bootável, tá? Estava com esse um em pé aqui. Certeza absoluta. Viu, hein? Ó, pressionei o botão. Vamos ficar aqui no lock e no caps. Ó, subiu. Ainda nada. Tem que esperar um pouquinho, tá? Porque a placa Samsung costuma demorar bem mais do que o normal. Pra poder começar a piscar os LEDs aqui se ela estiver boa. Mas parece que não. É, parece que realmente não tá da imagem não, hein? Caramba! Vamos aqui no nosso LVDS. Vamos ver o que nós temos de tensões aqui. Provavelmente não temos 19 volts. Não temos 3.3 volts. Bem provável. Vamos ver se a gente... O que a gente acha aqui? Opa! Tem alguma coisa queimando aqui, rapaz. Xiii! Peraí, peraí. Não, não. Já tem coisa errada. Ah, a placa tá queimando aqui, ó. Essa região. Não, mas tá queimando mesmo. Se botar a mão, queima. Vixe Maria! O que que é o Wilson? Peraí. Não, o negócio tá... O problema é muito pior do que a gente imagina. Achei que fosse um problema, o problema é outro. Nós temos um calor vindo daqui, ó. Que é enorme. Ele tá queimando o dedo mesmo. Bota aqui, depois a gente vê. Ó. Pode ser aqui o Vcore, a controladora do Vcore. Ah, não. Esse aqui é o de... O de rede. Faz sentido. Não dar imagem e fazer isso. Faz sentido. Pode ser o de rede. Quer ver? Vamos ver. Eu mostro pra vocês. Calma lá. Vou pressionar o botão. É ele. Nossa, mas tá... Maluco. Maluquinho. Tá precisando esquentar uma comida aí? Fazer um pão de queijo? O que que vocês tão precisando? Fique tranquilo. Que aqui... Aqui nós temos, ó. Pessoal, vou ter que parar um pouquinho. Chegou uma pessoa aqui, tá? Já, já eu volto. Só um momento. Pessoal, vamos voltando aqui, ó. Seguinte. Aqui tá o cara. Não, mas peraí. Vocês não tão vendo o cara. Cadê vocês? Aqui. Não, olha isso aqui. Não tem nem condição uma coisa dessa. Já vamos arrancar ele a seco mesmo. Ó, saiu. Perfeitinho. Já vou fazer o seguinte. Eu já vou colocar na tela de novo. Já vou colocar na tela de novo. Agora a placa não liga. O que, o que, o que, o que? Acendeu pelo menos o LED? Ah, tá ligado. Tá ligado. Então. E aí? Meu Deus. Rodrigo. Bicho do céu. Nada. Deixa eu ver se aqui não tá quente. Cara, aqui a placa ainda tá pelando. Nossa, mas a placa ainda tá queimando. Mas deve ser porque eu esquentei a placa ali. Eu já vou trocar só a memória aqui. Essa memória que eu tenho aqui, eu tenho a certeza que ela tá boa. Vou ligar mais uma vez. É, a placa aqui tá quente mesmo, tá? Porque a gente acabou de bater o calor nela. E vamos ver. Tem mais alguma coisa, hein? Já pressionei o botão 35 mil vezes aqui. Agora se ligou. Ok. Nada de dar imagem. Rapaz, que coisa é essa? Pessoal, seguinte. Tô aqui com a placa, tá? Novamente. Já se passaram alguns dias. E eu resolvi regravar a bios dela. Foi a única coisa que eu fiz até o presente momento. E troquei o processador dela. E agora acabei de trocar a memória dela, tá? É isso. Vou energizar a placa aqui, ó. Vou ligar ela. Vamos pressionar o botão. Assim que ela quiser ligar, né? Vamos aguardar um pouquinho. Você pressiona o botão e não dá nada, Rodrigo. Que beleza, hein? Pois é. Agora ligou. Ligou, ligou, ligou. Beleza. Porém, ele não tem imagem. Acabei de trocar a memória. Só se for a memória mesmo. Ó. Aqui não dá certo, tá? Ó. Aqui não liga. Nada acontece, ó. Pelo menos não tava, né? Só troquei a memória. Imaginei que poderia ser. É. Colocando a mão. Aqui, ó. Eu sinto. Eu sinto. Estava sentindo perto da memória. Algo mais quente. Deixa eu colocar assim pra vocês verem. Tá? Aí eu achei que poderia ser a minha memória. Que estivesse queimada. Mas não é não. É. Cara. Assim. Vamos ver. Ó. Só pra poder verificar. Atenções. Ó. Olha aqui. 0.79. 0.79. 0.90. Então, Vcore. Perfeito. Tá? Tensão de 5 volts. Presentíssima. Tensão de 3 volts. Presentíssima. Tensão de 1.10 volts. Presente. Tensão da memória. Presente. Tanto na PL quanto na memória. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui da memória aqui. Olha lá. Então, presente também. Tá? Então, assim, pessoal. Nós temos nas PLs todas as tensões que a gente precisa. Deixa eu ver do lado de cá como é que tá essa situação aqui. Aqui nessas... Ó. Agora subiu demais. De repente deu uma subidona. Deixa eu ver. É. Deve ser porque esquentou o processador. Ó. Agora deu imagem. Eu já ia finalizar o vídeo. Deu imagem. Ó. Verifica data e hora. Sistema. Não sei o que. Não sei o que. Agora ele vai desligar. Por quê? Que ele vai desligar? Porque esquentou. O que é o que é o que é o que é o que, rapaz? Então, deu certo. Mas, assim, o que que acontece, pessoal? Eu já ia falar pra vocês que tava tudo presente e não gera imagem. Não gera imagem. A única coisa que faltava era a PCH. Não tinha outra coisa pra gente poder fazer aqui. Tá? Mas gerou imagem. Do nada. Será que vai gerar imagem sempre? Será que nós temos um dissipador e um cooler pra gente colocar nesse negócio aqui? Ou não? Será que agora se eu ligar... Não. Vamos fazer o seguinte. Nossa. Eu liguei. Eu juro pra vocês que eu comecei a gravar aqui. Pensando, sabe o quê? Pensando o seguinte. Olha, não vai dar mesmo. Infelizmente. E tal, tal, tal. E lelelau. Só que aí o negócio resolveu gerar imagem depois de um tempo. Vamos trocar esse conector, que é a coisa mais simples que tem pra gente trocar numa placa-mãe. E trocar o slot mais fácil do mundo. E, cara, na hora que eu troquei, arrancou. Arrancou o pad aqui por baixo. Primeira vez que isso me acontece, tá? Sendo bem sincero. Isso aqui é muito fácil. E aí eu tive que fazer esse jumper aqui, ó. Mas tá funcionando. Tá passando a tensão. Tá normal. Ó, se eu olhar aqui, ó. No diodo duplo. Ah, vocês não estão vendo porque nem tá aberto aí o multímetro. Deixa eu abrir pra vocês. Ó, se eu olhar aqui, ó. Olha lá. Tá passando. Tá bom? E aí? 2.86. Beleza? Legal. Vamos para o teste, então? Olha que bacana. Olha que legal. Quando as coisas fazem dessa forma, funcionam dessa forma, é bom demais, né? Pois é. Mas vamos lá. Vamos ver. Ó, ligando a placa. Energizando a placa. Pressionando é o botão. Aqui tem que demorar um pouquinho, porque Samsung funciona assim. Já pressionei, já subiu 20 miliampere. E ele demora um pouquinho pra dar imagem. Vamos aguardar aqui, ó. Pra poder subir o consumo. Ó, sobe o consumo. 900 e lá vai, cacetete. E... 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 Puxa vida, que susto. Nossa, pensei, não é possível que o negócio parou de funcionar. Ó, deu imagem. Ele tava dando uma mensagem a primeira vez que eu liguei. Falando que a... Deixa eu ver se aqui também tá dando imagem, ó. Aqui nada, ó. No teclado nada. Mas ele tava falando que a pilha CMOS, né? A data e hora estavam erradas. Eu nem tinha chegado a consertar isso. Agora eu vou desligar de novo. Nós vamos ligar de novo só pra garantir esse negócio, tá? Vamos ver. Pressionar o botão aqui. E o que a gente tem que fazer aqui ainda? Claro, que vai deixar essa placa em testes, né? E... Vou colocar aqui agora o CI de rede nela de volta. Ó, pressionei o botão. 560 mA. E... Não tava demorando isso tudo pra poder ligar, não, tá? Já tava pressionando e já tava ligando. Talvez a gente dá um reset na BIOS aí, tá? Ó, 560. Hum. 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 Alegria de pobre dura pouco. Como eu já falei isso pra vocês. Olha a demora que ele tá levando agora. Antes eu não tava levando essa demora toda, não, tá? Eu... Cara, agora nem imagina. Agora provavelmente a pilha CEMOS... A BIOS corrompeu. Tá? Vamos lá. Ô, gente. Por isso que é bom deixar em testes, né? Imagina, mandar isso aqui e o cliente receber lá, achando que tá tudo 100%, o negócio não tá nada 100%. Deixa eu resetar isso aqui. Resetar aqui mesmo, diretamente. Aqui na... No diodo duplo. Injetando a tensão negativa aqui. Prontinho. Vamos ver se agora vai. Pressionar o botão. Ainda bem que pelo menos vocês viram dando imagem, né? Não tô ficando louco ainda, né? Ainda não. Ainda não. Ó, pressionei o botão. Vamos esperar um pouquinho. Ok? Agora vai. Oscilou. Caramba. O que que mudou tanto assim? O que que mudou tanto assim? É, placa. Por isso que eu falo. É bom sempre deixar em testes. Ó, se a gente conferir aqui as tensões, tá? Vocês não estão vendo nada aí, mas eu vou fazer assim. Olha só. Vocês chegaram a ver ela dando imagem, né? E pra mim ela tava dando imagem, falando que bateria CEMOS tava baixa. Eu não sei como é que é, só que não tava nem com a bateria CEMOS. Agora que eu pude a bateria CEMOS, eu tenho esse problema. Ó, se eu olhar aqui, ó. Vocês não conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo melhorar pra vocês. Olha aí. Ó, aqui eu tenho 0.78. Aqui eu tenho 0.78. Aqui eu tenho 0.90. Aqui eu tenho 5 volts normais. Aqui também eu tenho os 3 volts normais. Aqui também eu tenho a tensão de 1.10 normais. Aqui eu tenho a tensão da memória, 1.5. E na própria memória, já verifiquei isso também. Cadê? Alô, gente? Cadê o negócio? Também tá tudo perfeito, tá? Já verifiquei todas as tensões. Placa tá perfeita. Todas as tensões presentes. A não ser que... A não ser que eu dê uma sorte ou um azar aqui. Eita, Rodrigo. O que só de colocar a pilha semosa ela parou? Isso eu não gosto muito desse tipo de sintoma, tá? Cadê a minha pensão? Eu vou tirar a minha pilha semosa aqui. Ó, vou tirar a pilha semosa. Assim que eu conseguir. Ai, ai. Tirar a pilha semosa um pouquinho. Hum. Só se nós tivermos tendo um problema quando... Que a placa só liga quando quer. E quando a placa só liga quando quer, todos nós sabemos, né? Qual que é o principal defeito, né? Aqui. A não ser que na hora que eu bati calor aqui, pegou um pouquinho na PCH. Lalalalalalala, né? É, pois é, pois é, pois é. Vou ligar sem a pilha. Vamos lá. Que coisa, bicho. Marcos, tá difícil de te mandar uma placa funcionando, viu? Tá difícil. Ó, pressionei o botão. Vai ligar. Tá demorando mais do que o normal. Ó, agora acendeu o LED. Já deu lá. Vamos ver só que um reset se vai dar a imagem agora. Não estou gostando nada disso. Ligou. Demorou de novo a ligar. Vamos ver. Vamos esperar um pouco aí. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos esperar um pouco. Pode ser que já, já, ele suga. Porque ele ainda tá, né? As tensões estão presentes? Vamos ver. Ó, tem uma tensão. Duplo processado normal. Decore. A tensão saída. Normal. 1.10 volts. Normal. Memória. Normal. 5 volts. Normal. 3 volts. Normal. Tá? Então seja, vai tudo normal no momento. Só não tem um vídeo na tela. Só não temos um vídeo na tela. Ó, pensando eu continuar oscilando. Isso é um bom sinal. Ó, tá oscilando aí. Nada demais. Mesmo assim. Será mesmo? Será mesmo que não vai subir mais, então? Tá, o negócio fica de vez mesmo. Ó, eu vou desligar e ligar de novo, tá? Ó, eu desliguei. Deixa eu exerir o meu comandinho. Ah, eu vou desligar. Perfeito. Bora pegar de novo. Pressione o meu botão pra ligar. Não reconheceu o meu botão. Vou desligar. Vamos desligar de novo. Pressionar o botão. Ainda não dá, porque ele tem que esperar um pouquinho. Pressiona de novo. Sobe lá, vinte e me aperto. Mesma coisinha. Ó, subiu. Só se abrir se tiver que eu rompido, cara. Não tô do vídeo. Laca tá pegando. Agora nada de animais é o mesmo. Tá, volta. Vamos esperar. É assim, assim. Vamos esperar. Todas tensões presentes. Tudo certo? Deixa eu ver aqui. Tensões de transferências. 1.5 de cá. 1.5 do outro lado. Descente. Essa aqui. 0.8 de cá. 0.38 de um lado. Ah, essa aqui, ele tem mais de uma transferência. Esse aqui é o de mim. Não tem muito mais que você fez aqui não. Só de trato. Seria o último suspiro. Vou trocar o processador. Pelo menos a área do meu peito. Tem um outro aqui, ó. Será? Desliga. Desliga. Vou trocar o processador. Desliga. Espera aqui. Vou pressionar o botão de novo. Depois. Fala. Demorando. Mesmo que demora. Mesmo que a gente dá uma pressionada aqui no botão do PCH, ó. Nada acontece. Só porque eu não sei certo. Mas nada acontece. A verdade é que com esse processador aqui eu não consegui fazer nada legal, hein. Vou voltar com o outro. E vou pressionar o botão do PCH. Vamos ver se a gente tem a certeza agora. Vamos ver se a gente tem a certeza. 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 Vamos ver se a gente tem a certeza.